Ravel CDs Beleza gente? Bruno Rocha do Forró Gravando o meu CD de volume 2 2018 Alô condado do Norte Produzido pelo Estúdio D Dessa vez hein? Bruno Rocha do Forró Esse sim É É Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar num condomínio Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Bato o inferno Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Eu não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Eu não deixo não Deixar de ser peão De ser vaqueiro Ouvir forró Não deixo não Eu não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Eu não deixo não Eu não deixo não Não tem amor Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava Meu cavalo Ela me fez Tender meu gado Pra morar num condomínio Fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão Meu violão Não deixo não Eu não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Eu não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Meu ai Eu não deixo não Eu não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Eu não deixo não Não tem amor Que vale isso não Bruno Rocha Bruno Rocha Esse sim É feio Bruno Rocha 2018 Pra vocês Eu queria deixar Aquele abraço Para meu amigo Joãozinho Do Espetinho Lá do Vazinho Fim de tarde Em Vazelândia Se você achou Que eu estava Te olhando Se tenho que bailar Contigo hoje Vi que os seus olhos Estavam somando O meu Mostra-me o caminho Que eu já vou Se você é um imã Eu sou seu metal Vou me aproximando E amando mais Só de pensar Me acelero O que eu sou Tá Já tô gostando Mais do que o normal Todos meus sentimentos Estão pedindo mais Mas por bem Não estou em afuro Despacito Eu quero respirar Teu corpo Despacito Irmã nas paredes Do seu labirinto E fazer do teu corpo Todo manuscrito Despacito Eu quero respirar Teu corpo Despacito Irmã nas paredes Do seu labirinto E fazer do teu corpo Todo manuscrito Eu quero ver O teu cabelo Balhar em teu ritmo Ensina a minha boca Os seus lugares favoritos Deixa eu Trapassar Da zona de ferido Esquecer teu grito E esquecer teu apelido Despacito Eu quero respirar Teu corpo Despacito Afirma nas paredes Do seu labirinto E fazer do teu corpo Todo manuscrito Despacito Eu quero respirar Teu corpo Despacito Afirma nas paredes Do seu labirinto E fazer do teu corpo Todo manuscrito Se você achou que eu estava te olhando Se você achou que eu estava te olhando Antigo hoje Vi que os seus olhos estavam chamando o meu Mostra-me o caminho que eu já vou Se você é o irmã eu sou seu metal Vou me aproximando e amando mais Só de pensar me acelero o pulso Tá Já tô gostando mais do que o normal Todos meus sentimentos estão pedindo mais Mas tudo bem não estou em apuro Despacito Eu quero respirar teu corpo Despacito Afirma nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo Todo manuscrito Despacito Eu quero respirar teu corpo Despacito Afirma nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo Todo manuscrito Eu quero ver o teu cabelo Balhar em teu ritmo Me ensina a minha boca Os seus lugares favoritos Deixa eu ultrapassar Da zona de perigo Escrever teu grito E esquecer teu apelido Despacito Eu quero respirar teu corpo Despacito Afirma nas paredes do seu labirinto E fazer do teu corpo Todo manuscrito Despacito Eu quero respirar teu corpo Despacito Afirma nas paredes do seu labirinto Fazer do teu corpo Todo manuscrito Beleza gente Vamos gravar mais uma música aí Simbora no estúdio D Essa música aqui é minha É do Bruno Rocha Essa música da minha autoria Vamos lá Eu vou gastar de gole Planeta dos CDs e DVDs Salou pra Hilton em Varzelândia Um abração pra aquela galera de Varzelândia Beleza? Eu vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Tudo que eu ganho Eu vou gastar de gole Eu vou gastar de gole Vou gastar de gole Tudo que eu ganho Olha os meus pais sempre diziam Para me juntar dinheiro Mas juntar dinheiro Como se eu sou um cachaceiro Trabalho o dia inteiro Segunda a sexta-feira Chego o fim de semana Vou gastar o meu dinheiro Meus pais sempre diziam Para me juntar dinheiro Mas juntar dinheiro Como se eu sou um cachaceiro Trabalho o dia inteiro Segunda a sexta-feira Chego o fim de semana Vou gastar o meu dinheiro Vão beber, vão beber e vão curtir Com moderação, beleza? Eu vou gastar de golo, vou gastar de golo Vou gastar de golo tudo que eu ganho Eu vou gastar de golo, vou gastar de golo Eu vou gastar de golo tudo que eu ganho Eu não tô nem aí, se eu morrer não levo nada Meu negócio é pra riar, gastar com a mulherada Vou gastar de golo, eu vou gastar de golo Vou gastar de golo tudo que eu ganho O meu alôzão vai pro meu amigo lá de Campo Redondo É o velhador Mazinho e toda a galera lá de Campo Redondo E Santa Rita, beleza? Eu vou gastar de golo, eu vou gastar de golo Eu vou gastar de golo e tudo que eu ganho Eu vou gastar de golo, eu vou gastar de golo Eu vou gastar de golo e tudo que eu ganho Vamos bravar mais um aí meu amigo Essa também é do Bruno Rocha do forró Viu, lançamento é esse aqui É pra tocar nos paredões É dia de sol, eu vou beber e curtir Com meus amigos, hoje eu vou sair Eu pego minha motinha Eu vou dar uma lavadinha Vou colocar gasolina Eu vou dar uma saidinha Já mulherada Cresce que vestir Desce mais uma cerveja, garçom Me dá um uísque aí Desce mais uma cerveja, garçom Me dá um fogo no cupim E eu jogo Pois eu vou Pois eu vou Me dá um uísque aí Me dá um uísque aí Me dá um uísque aí Meus amigos, eu vou me divertir Peço mais uma cerveja, garçom Vem dar um whisky aí Peço mais uma cerveja, garçom Vem dar um whisky aí Mas hoje eu vou Me dá um fogo aí Me dá um fogo aí Me dá um fogo aí E vamos de sucesso E vamos de sucesso aí Aveu Cidês E pode balançar E pode balançar Abração aí a toda a galera de Brejo Grande Convidei a mulherada pra dançar O rela, 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 puxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Meu rela tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Chegou um guarda só pra chatear Chegou um guarda só pra chatear E disse Bruno Rocha o porrozão tem que parar Nós amarremos o guarda e ficou no rela, 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 puxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Meu rala tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Nós amarremos o guarda e ficou no rela, rela, rala, puxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Meu rela tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Vamos arrancar a poeira, velha do salão aí Avels.com.br Convidei a mulherada pra dançar no rela, 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 puxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Meu rela tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Convidei a mulherada pra dançar no rela, 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 puxo, rela, coxa, rela no peitinho dela Meu rela tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Chegou um guarda só pra chatear E disse Bruno Rocha o forrózão tem que parar Chegou um guarda só pra chatear E disse Bruno Rocha esse forró tem que parar Nós amarremos o guarda e ficou no rela, 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 puxo, rela, coxa, rala no peitinho dela Meu rela tá gostoso na fuma de Gabriela Passei a noite todinha no forró grudado nela Nós amarremos o guarda e ficou no rela, 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 puxo, rela, coxa, rala no peitinho dela No peitinho dela, meu rala tá gostoso É na comar de Gabriela Passei a noite todinha no forró brodado nela Bruno Rocha do forró pra você Alô, São João da Ponte Alô, Vazelândia, alô, Ibiracatu É Bruno Rocha do forró, viu? Quando estou sozinho, mesmo sem querer Eu penso em você Entro no seu Orkut, clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento nem parece amor virtual Porque você some, apareça por favor Me dê um sinal No MSN, a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade e vem de pressa amor Bruno Rocha vai cantar Cadê você, que sumi, que sumi, não sumi Só sei dizer Seu nome, seu nome Quando estou sozinho, mesmo sem querer Eu penso em você, eu penso em você Eu penso em você Entro no Facebook, clico no seu álbum Fico admirando você Todo esse sentimento, todo esse sentimento Todo esse sentimento nem parece amor virtual Cadê você, que sumi, que sumi, que sumi, que sumi Apareça por favor Me dê um sinal No MSN, a gente se fala, mas não posso te tocar Te quero de verdade, que sumi, que sumi, que sumi, que sumi Olha o Bruno Rocha do forró com sucesso novo aí Leve esse show para a sua cidade O telefone de contato é 99863-8685 Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom é mulher O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom O bicho bom, o bicho bom é mulher Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Não sou casado, mas também não sou solteiro Sou desquitado, eu não tenho compromisso Não sou casado, mas também não sou solteiro Sou desquitado, eu não tenho compromisso Se o bicho que mata homem é mulher Tenho certeza que eu ainda morro disso Se o bicho que mata homem é mulher Tenho certeza que eu ainda morro disso E o pior que é bicho bom mesmo Se o pecado do mundo for esse O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom O bicho bom, o bicho bom é mulher Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé O bicho bom, o bicho bom, o bicho bom O bicho bom, o bicho bom é mulher Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Se a mulher foi feita de uma costela Imagine só se fosse feita de filé Não sou casado, mas também não sou solteiro Sou desquitado, eu não tenho compromisso Não sou casado, mas também não sou solteiro Sou desquitado, eu não tenho compromisso Se o bicho que mata homem é mulher Tenho certeza que eu ainda morro disso Se o bicho que mata homem é mulher Tenho certeza que eu ainda morro disso Alô Simão, alô Jefim Aquele abração, meu rei Abração pra toda a turma do chapéu aí, viu? Que gosta de cavalo e de vaquejada Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loura e tem morena, dos olhos cor de mel O loco tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo e o cavalo selado Mulher gritando da arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Vazinho, fim de tarde em Vazelândia Alô, Joãozinho Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem loura e tem morena Dos olhos cor de mel O loco tô chamando pra correr o gado O vaqueiro bebendo e o cavalo selado Mulher gritando da arquibancada Bebendo uísque e cerveja gelada E o vaqueiro correndo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro correndo dentro da pista No seu cabalalazão Quando chega na faixa derruba o boi no chão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Pode soltar no paredão Segura o vidro, capo redondo, em breve estamos aí, beleza? Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai passando, se ligando Meia bota vai rodando e tá ficando bom A macharada enche a cara de cachaça Todo mundo cai na graça, vou comer batom Tão altas horas, todo mundo arrochando A galera acompanhando, não se vê ninguém parado Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Tô bebendo, tô pagando Avelcbiz.com.br Vamos beber E pode balançar É Bruno Rocha do forró Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Eu vou abrir o porta-mala desse carro Pra você ver que meu som tem moral Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual Vou balançar o telhado da cidade Vou balançar o telhado da cidade Som desse jeito eu nunca vi igual E a mulherada vai passando Se ligando, meia volta vai rodando E tá ficando bom E a macharada enche a cara Se balança, todo mundo cai na dança Eu vou comer batom São altas horas, todo mundo animado A galera arrojando Não se vê ninguém parado Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Tô bebendo Tô pagando Olha o Bruno Rocha do Forró 2018 aí E pra cantar essa música comigo Eu queria convidar meu amigo Isaac Vocalista O produtor do Estúdio D Vamos lá Isaac fazer essa canção Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Um encontro casual Você perguntou as horas Meio sem jeito no olhar Eu dei um toque em sua mão E começamos a conversar Falei dos meus sentimentos Que estavam presos por dentro Eu queria um minuto Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender Se o preconceito fez você me ver como talvez Eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender Se o preconceito fez você me ver como talvez Eu sou igualzinho a você Eu sou igualzinho a você Eu queria um minuto Eu queria um minuto lhe falar Se essa conversa incomoda Numa cadeira de rodas Numa cadeira de rodas Pois sai apenas o seu jeito de andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Nem tampouco estou fora de forma Eu sou um cidadão Como o outro qualquer Te respeito como manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Quem será contra nós Você vai ter que entender O preconceito fez você me ver como talvez Mas eu sou igualzinho a você O pessoal, quem tá apaixonado aí? Um abração pra toda minha família, beleza? Tô aqui jogado fora Pois ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu um fora Tô perdido sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asa Já tem alguém que lhe adora Enquanto eu busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Cachorrão Tenho tanta liberdade Mas outro amor Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que tô sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Olha o batidão aí, gente Xa, xa, xa Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim Da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Mas se um dia você me chamar Pra conversar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi Vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo E toda vez que você me disser Oi Vou responder só oi Com meu peito gritando eu te amo Ravel Cedês Bruno Rocha do Forró Em ritmo de seressa pra vocês Curtir legal Viu? Vamos virar o copo aí E beba com moderação Beleza? Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não quero mais Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida E isso é bom demais Encontrei o amor Da minha vida E isso é bom demais Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais É curtir a vida Ao lado do meu bem querer Solidão Não quero mais Viver assim é tão ruim Viver assim é tão ruim Nunca mais Estou feliz Estou amando Estou em paz Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Encontrei o amor Da minha vida Isso é bom demais Bora beber Rafinha e Ivan Tá bebendo um aí né Mandosão aí pro meu amigo Lá de Brejo do Mutambal Vereador Madson Música 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 Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua Sem ter você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Não valeu nada Pois eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Sofrência Música 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 Cansei de ficar sozinho Na rua Não tem carinho Música Me leva pra casa No amor Sempre fui bandido E agora Que estou perdido Música Me leva pra casa Música Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada E o amor Que ganhei Só eu sei Que não valeu nada Hoje eu sei Que achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Me leva pra casa Me leva pra casa Eu peço Sua viagem Eu peço Vez em quando Dê notícia De você Leve tudo Que quiser Só me deixe Só me deixe eu te dizer Minha vida está partindo Com você Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo ir Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos De amor Vou guardar Dessas eu Não deixarei Você levar Quando alguém Falar seu nome Em minha frente Em minha frente Não se importe Eu nem ligo Sei fingir Seus carinhos Não são meus E por isso Fico aqui Vou mentindo Pra mim mesmo Esqueci Não esqueça Que eu te amo Que eu te amo Por amor Te deixo ir Se quiser Voltar um dia Eu estarei Aqui E as lembranças Dos momentos Que vivemos Vou guardar Essas eu Eu não deixe Eu não deixarei Você levar Eu não deixarei Você levar Eu não deixarei Eu não deixarei Eu não deixarei Eu não deixarei Música Eu tenho uma boca que arde como o sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola no pedaço de pão Um esconderijo e uma guardente Mas um dia arranjo outra viola Na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso chegaremos Música Vejo cidade fantasmas e ruína A noite escuto seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina Será que eu mesmo acertei seu peito Vem vamos voando minha Madalena O que passou passou não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar, matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Mas não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brincos de ouros e botas coloridas Nós dois aprisionados nesta lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo morro ou deliro Depressa pegue a arma Madalena Mas não chore não querida Esse deserto finda Tudo aconteceu eu nem me lembro Me abraça minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Olha o resto da pé aí Vamos beber Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você ficar chorando por ele Pensa em mim Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Eu quero fazer você feliz E vamos pegar o meu avião E vamos pegar o meu avião Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Não, não liga pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Eu quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião E com destino a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim E liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Vibrei a taça da amargura Atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, viva a vida Sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente No sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Gritei seus passos para a vida me trazendo Ultral respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor eu escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor eu escrevi essa canção As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade louca Quando de amor estava quase morrendo Gritei seus traços para a vida me trazendo Tal respiração Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor eu escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida E só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor eu escrevi essa canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida